Olá pessoal, nesse mês de novembro os assinantes do Plano Suprema vão receber em casa dois belos rótulos, um espanhol e um francês. Vamos conhecer um pouco de cada um? O domingo criança vem lá de Carinha, ao sul de Zaragoza, uma das regiões vinícolas mais antigas da Espanha. Ele é produzido pela Bodega San Valero, com uvas Garnacha, Tempranilo e Cabernet Sauvignon, que são fermentadas em tanques de inox e envelhecidas em barricas de carvalho americano. É um vinho equilibrado, saboroso e com um final de boca longo e elegante. Harmoniza bem com carnes de caça e quijos curados. O Leporte de Bordeaux, da Senoré Frère, é um Bordeaux clássico feito a partir das uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Ele tem uma linda cor rubi brilhante e aromas de frutos vermelhos com notas florais delicadas. Na boca é macio e de corpo médio. Eu recomendo bebê-lo com carnes grelhadas ou com massas acompanhadas de molho vermelho. E ficamos pela França para apresentar os vinhos que selecionamos para os assinantes do Plano Suprema Seleção. O Cazoviei, Bordeaux Rouge, também é um rótulo da Senoré Frère, produzido em Bordeaux. É um brand de uvas Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Ele tem paladar carnudo, taninos suaves e um aroma frutado, com notas de especiarias. Harmoniza bem com pratos de cozinha oriental e carnes. O Montaukou Costeaux de Nîmes é produzido no Vale do Ródano pela Castel Frère, uma vinícola familiar fundada em 1949. Ele é um vinho de paladar marcante, feito a partir das uvas Syrah e Grenache. Tem aromas de especiarias e frutas vermelhas, boa concentração e um excelente final. É uma ótima pedida para acompanhar uma tábua de frios e queijos ou carnes vermelhas grelhadas. Antes de ir, gostaria de lembrar que, mais uma vez, este vídeo foi todo produzido online, sem aglomerações e respeitando as recomendações de segurança. Cuidem-se e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti